Fala galera que acompanha o nosso canal Top no Gás, sejam bem-vindos galera, mais um vídeo que eu faço para vocês. Meu nome é Danilo, eu estou à frente aqui do canal e também tenho duas empresas aqui em Londrina, uma de manutenção de veículos, são mais de 20 anos que eu trabalho com manutenção de veículos, e também de GNV aqui em Londrina. GNV eu trabalho desde 2007, me especializei em quinta geração, sexta geração, e hoje nós fazemos um trabalho aí com muito carinho, com muito amor, para todos os clientes do Brasil inteiro que nos procuram, ou eventualmente a gente indica alguns parceiros da marca que a gente representa hoje, que é a marca BRC. É uma linha italiana de equipamentos que não tem igual, tenho muito orgulho de fazer parte da família BRC também, e de poder trazer para o Brasil equipamentos de qualidade. Mas galera, olha só, eu vim aqui com base até numa pergunta que o Fernando Uber Floripa, um grande amigo que a gente tem lá em Florianópolis, que leva muito conteúdo para os motoristas de aplicativo, ele fez essa pergunta, se fosse para dar um conselho para quem deseja ser motorista em 2022, seja sincero. E eu até escrevi lá, no post que ele fez, eu até escrevi, olha, coloque seu carro a GNV. Talvez alguns falem, ah Danilo, é porque você trabalha com GNV, você vai falar isso. Bom, eu não só trabalho, como eu consumo também. O meu carro é a GNV, eu sei todo dia que eu abasteço, e sei da economia que gera aqui em Londrina, e olha que o gás aqui não é muito barato. Nas regiões que nem Santa Catarina, São Paulo, que está quatro e pouquinho, tem lugar até que está três e alguma coisa, você tem uma economia muito maior. Então, bom português, conselho, se fosse bom, não se dava, vendia. Mas eu quero dar o meu conselho pela experiência que eu tenho, tanto na área de manutenção de automóveis, quanto na área de GNV. Bom, eu, se eu fosse motorista de aplicativo, primeiro, dava prioridade para pegar um carro de manutenção barata. Manutenção barata e carros mais econômicos. E aí você tem uma sequência de carros entre motores 1000, 1.4, 1.5, 1.6, você tem aí um leque muito grande desses carros. Se o cara é solteiro, parte para um carro, é um carro hatch. Você também tem excelente opções de carros hatch. Mas se o cara é casado e vai utilizar o carro também para a família, eu aconselho a pegar um sedã. E agora, cuidado. Às vezes você vai ficar na dúvida entre um carro 1.6 e 1.0. Tira as dúvidas antes, porque às vezes um carro 1.6 vai ter muito mais motor e a economia vai ser a mesma de 1.0. Então, toma muito cuidado com isso. Danilo, mas e se eu pego um carro automático ou um carro manual? Cara, também faz uma análise disso. Se você gosta de conforto, tem que ficar toda hora pisando na embreagem, principalmente quem está nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, que toda hora tem que ficar parando, eu acho um saco ficar segurando embreagem ali. É melhor partir para um automático já de uma vez, né? Ah, mas não dá mais dor de cabeça? Se você botar um kit antigo ou um kit de origem duvidosa, você vai ter dor de cabeça em qualquer carro. Por isso que a gente sempre aconselha, coloca um kit de qualidade numa instalação bem feita, num bom profissional. Então, um carro econômico, põe GNV para ter mais economia ainda, faça uma boa instalação. Tem muita gente que fala, você fala isso, mas tem desgaste do motor, tem troca de peças do GNV. Bom, primeiro que um GNV de boa qualidade não fica dando manutenção. A manutenção que você tem é do carro, que qualquer carro de quem roda muito tem que trocar vela, tem que trocar cabo ou bobina, tem que trocar fio, tem que trocar óleo, tem que trocar freio, né? Então, quem roda bastante é manutenção normal de quem roda bastante. Agora, dizer que vai ficar fazendo manutenção em kit, não. Não tem, não. Até porque os kits hoje têm um ano de garantia e dificilmente fica dando dor de cabeça kit de boa qualidade. Então, esse negócio... Ah, mas tem a inspeção. Bom, a inspeção é uma vez por ano. A tua economia é todo dia. Então, você tem que calcular se você vai ficar triste de gastar 200, 300 reais numa inspeção anual ou se você prefere ter economia todo dia que a inspeção perto da manutenção... A economia perto da inspeção é muito grande e que a inspeção chega a ser insignificante. Então, esse também não é uma objeção para você deixar de colocar um GNV, não. Eu não acredito nisso. Ah, Danilo, mas o GNV vai chegar no preço da gasolina. Não. A gasolina vai subir mais, para ter certeza disso. Então, eu acredito até que o GNV nós vamos ter uma expectativa de melhoras. Eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque tem muita gente trabalhando para desenvolvimento de GNV. É que as coisas no Brasil, infelizmente, não acontecem da noite para o dia em termos de desenvolvimento. Em termos de subpreço acontece, mas em desenvolvimento não. Então, vamos aguardar. Mas o conselho, que nem o Fernando falou. Se você fosse dar um conselho para um motorista em 2022, compra um carro econômico e coloca a GNV para você ter mais economia. E carro econômico você tem que olhar em todos os sentidos. Consumo, pneu, você tem que olhar também. Às vezes o carro tem um pneu diferenciado, custa mais caro. Seguro, às vezes aquele carro é mais visado na tua região. Então, você tem que olhar também. Tem seguradoras que quando o carro está mais visado, ela sobe o preço. Demasiado do seguro. Então, você tem que observar também essas questões de seguro do carro. Então, tudo isso é o meu conselho que eu gostaria de compartilhar aqui no nosso canal. Um abraço grande ao Fernando Uber Floripa. Sempre acompanho os vídeos dele, amigão. E um abraço para todos os motoristas de aplicativo, taxistas, representantes comerciais. Enfim, toda a galera que usa carro e precisa economizar combustível. Afinal, despesa de estrada não é fácil. Pedágio não é fácil. E, sem contar o dia a dia, mercado e tudo mais, não é fácil. Então, se você puder economizar e tudo que você economiza, reflete dentro da sua casa e no seu bolso. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe os nossos vídeos. E, se você puder economizar, compartilhe os seus vídeos. E, se você puder economizar, compartilhe os nossos vídeos. Obrigado.